Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda. E hoje, gente, nosso vídeo está incrível de lindão, sabe por quê? Porque vai envolver Zamiocuca. E para você que está indo numa floricultura agora para comprar uma Zamiocuca, porque quer uma planta dessa, achar lindona e quer colocar em casa, nunca mais, a partir de hoje, pense em comprar Zamiocuca, porque hoje eu vou te dar uma dica e uma técnica para você nunca mais precisar comprar Zamiocuca e ter essa planta em casa sem gastar um tostão. Já gostou? Então vem comigo até o finalzinho, já esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas. Para você que é novo, caiu de paraquedas, se inscreva no canal e é lógico, vamos comer! Então vamos lá, para a gente iniciar na nossa dica e técnica, para a gente nunca mais precisar comprar Zamiocuca na vida, é o seguinte, a gente precisa ter uma Zamiocuca, na realidade a gente precisa tirar algumas folhinhas da Zamiocuca. Victor, mas eu não tenho Zamiocuca, o que eu vou fazer agora para fazer essa técnica? Corre na vizinha, na mãe, na tia, na colega que tem a Zamiocuca, pede um, dois ou três folhinhas da Zamiocuca e faz isso que eu vou te mostrar agora. Pronto, gente, conseguiu as folhinhas, o que a gente vai fazer agora? Uma dica rapidinho, quando você for tirar as folhinhas da Zamiocuca, tira sempre as que estiverem mais próximas aqui da terra, tá bom? Que elas pegam melhor. Pronto, conseguiu as folhinhas, a gente pega uma terra boa para plantir, uma terra preta, um substrato, não mistura nada de adubo, só a terra preta mesmo, tá bom? Se quiser misturar um pouquinho de areia, pode misturar. A gente vai manter esse solo que a gente pegou úmido. Primeira coisa é umedecer, tá? Vamos molhar bastante, bem bonitinho isso daqui. Conseguiu molhar bastante? O que a gente vai fazer agora? Pega todas as folhinhas que você conseguiu da Zamiocuca e a gente vai enterrar desse jeitinho aqui. Só um centímetro, não precisa ser muito fundo, porque senão ela vai apodrecer, tá bom? Se você enfiar muito fundo. Só um pouquinho. E o que a gente vai fazer agora? Dicas e cuidados para a gente conseguir enraizar a folha da Zamiocuca. É o seguinte, primeira coisa, manter esse solo sempre úmido. Não deixe esse solo secar, porque senão você não consegue gerar raiz na folhinha, tá bom? Segundo, conseguiu fazer isso daqui? Deixe ele pegando somente o solzinho bem fraquinho da manhã, tá? Não dá sol em cidade forte para isso aqui, porque senão vai secar, vai desidratar e você perde trabalho e perde tempo, tá bom? E o terceiro, muito amor e carinho e pensamento positivo para poder conseguir enraizar a folhinha. Entre sete até setenta e cinco dias, porque demora um pouquinho, olha só o resultado que vai ter. Entre esse intervalo, olha só o que gera aqui, ó. Um galho, uma folha de Zamiocuca enraizada da melhor forma que exige. Deixa eu bater aqui para ver se parece melhor a raiz. Olha só isso aqui, ó. Uma folhinha da Zamiocuca já enraizada sem precisar comprar. A gente sabe que Zamiocuca é muito caro, gente. Aqui na minha região é quarenta e cinco para cima. Esse vasinho aqui seria bem caro, porque eu botei nesse vaso aqui. Olha só, vou puxar outro só para você ter uma ideia. Olha isso aqui, ó. É lógico que se você deixar mais tempo, você vai gerar mais raiz na tua folhinha. E aí você consegue multiplicar a tua Zamiocuca da melhor forma que existe, sem gastar dinheiro. E quem sabe ganhar um dinheirinho extra vendendo mudinha, tá bom? Até um pouquinho mais barato, mas conseguindo vender tudo. Chegou nesse estágio aqui, o que a gente vai fazer? A gente pega uma terrinha boa para plantio. Agora você vai misturar adubo, tá? Ou um de minhoca, ou um esterco de cavalo, ou um esterco de gado. Para conseguir dar um up nessa folhagem, tá? Nessa mudinha nova que você está tendo. Pega ela com raiz, você só vai enfintar. Pode até plantar duas, mas que é isso não, porque senão ela não desenvolve e não cresce. Feito isso, só dá muito amor e carinho. Primeira coisa, não dá sol forte, porque Zamiocuca não gosta de sol em primeiro lugar. Pode pegar o solzinho fraquinho na manhã, para você conseguir fazer a fotossíntese e dar uma enraizada legal nessa folha. Esmaga nesse like, compartilha com o máximo de pessoas. Para você que é novo, não faz parte do nosso canal, se inscreva. Corre para fazer tua mudinha de Zamiocuca e ganhar, quem sabe, um e-dierinho extra fazendo mudinha. Tá bom? Até a próxima e um grande abraço!